Antes nós estávamos lá no mundo, nós dançávamos, nós pulávamos, nós gritávamos, nós rodávamos. E por que na casa do Senhor temos que ficar quietos e calados? Vamos dar glória a Deus, gente! Vamos dar glórias a Deus, porque esse Deus, Ele é tremendo. Ele ainda faz coisas que a gente nem espera. Porque estás abatindo a minha alma. Por quê? Cadê a esperança? A esperança não pode morrer, porque a esperança triunfou ali na cruz, por mim e por vocês. Então não tem que ficar abatida a alma. Então vamos passar, sofrimento vamos passar, porque Deus não falou que a gente ia viver só de mar de rosa. Porque lá no salmo, no salmo 21, Ele fala o quê? O que é que fala no salmo 21? Ele falou o seguinte, glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor, o rei se alegra em tua força, Senhor. E na tua salvação, grandemente se regurgiza. Se alegre, porque esse Deus, Ele foi e Ele vai buscar a sua igreja. Glória a Deus e aleluia. Eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus.